Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera Galera, esse item já está disponível agora com duas mil cópias, beleza? Pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então pessoal, nós estamos aqui no mapa, primeiro eu quero agradecer a galera que sempre tá deixando o like aí no vídeo Muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, deixa o like aí galera Porque o like é de graça e incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza? Então pessoal, aqui é o seguinte galera, pra pegar o item galera, você vai ter que tá derrotando um boss Aqui ó, tem esse aqui ó, esse aqui, quando bater a meta lá de 2k de like vai tá liberando grátis aí Mas até agora não bateu, ainda falta um pouquinho, esse aqui ainda tem também E esse aqui é o novo que acabou de chegar Galera, pra pegar esse aqui, tá falando aqui ó, derrote Big Star, sem habilidade do macaco Galera, é um boss, caçada de boss Então, não tá aqui na primeira fase, já olhei, não achei Eu tô aqui na primeira fase, eu não joguei esse jogo Então galera, se você quiser tentar pegar esse item, você vai ter que tá jogando o jogo aqui Beleza? Não vou poder tá mostrando pra vocês, ah já, pra mostrar lá, não vou poder tá mostrando galera Porque eu joguei um pouco esse jogo, que eu acho que eu joguei umas, mais uma hora, quase umas duas horas esse jogo Não sai da primeira fase Beleza? É um pouquinho demorado, mas dá pra pegar Então se você for focar pra pegar esse aqui Beleza? Dá até pra você pegar esse aqui Esse aqui tem bastante cópia, ainda tem 11 mil cópias, beleza? Dá pra pegar Certo? Então é isso galera, vocês tem que derrotar o boss aqui E vai vir mais itens aqui em breve, tá vendo? Aqui não tá mostrando qual que é o item Vai vir mais outro aqui, vai vir mais outro Vai vir vários itens nesse mapa Recomendo, eu tá farmando aqui A habilidade do macaco só pode ser esse aqui galera Você não pode tá usando a habilidade do macaco pra matar ele Você tem que matar ele normal Beleza? Não pode tá usando as habilidades pra tá matando Beleza? Porque se você usar a habilidade, você vai matar mais rápido Tá vendo ela? Mata mais rápido Ajuda você, entendeu? Você não pode tá usando Pra dar dano mais forte nele, entendeu? Você só tem que matar sem habilidade o boss lá Você conseguindo chegar nesse boss aí E derrotando ele aqui galera Derrotando ele aqui sem a habilidade do macaco Vai tá liberando o botão aqui É só clicar em reivindicar o item, beleza? Ainda tem esse outro aqui E esse aqui é só dar like no jogo lá Quando bater a meta de 2 mil likes lá no jogo O criador vai tá soltando aí, tá vendo? Falta até pouco aqui pra bater a meta aqui Vê aí se você não deixou o like aqui Deixa o like aí galera Que falta pouco aí Falta 200 e poucos likes aí Pra tá liberando esse item E vai chegar mais outros aqui O macaquinho azul aqui Esse óculos de olho Uma asa E tem dois aqui que ainda não sabe qual que é Beleza? Então é isso galera Eu vou tá deixando o link do item aí E o link do mapa Pra quem quiser tentar pegar esse item Certo galera? Quem gostou do vídeo aí Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui Adiós e tchau